Voa passarinho, canta neste novo amanhecer. Traga a boa nova para todos nós, a nova da alegria Deste novo alvorecer. Canta passarinho, o sol já se põe, voa passarinho, é novamente Deus se revelando. Canta passarinho, anunciando mais este dia abençoado, que há de ser para todos habitantes do planeta Terra, para todos que sabem que é Deus no comando de nossas vidas. Voa passarinho, leva a mensagem de amor a todos que estão necessitando deste calor. Vá passarinho, nos hospitais, nas penitenciárias, nos lares desajustados, nos leitos de lágrimas, nas sarjetas. Vá passarinho, vá anunciar a boa nova, este dia que amanhece, com as bênçãos de Jesus. Maria Dolores